Portanto, eu fiz uma cópia dos bonecos de Santo Aleixo, que os antigos, que eram de Santo Aleixo, estão em museu e vieram me pedir para eu fazer uma réplica dos bonecos de Santo Aleixo e o Filhos. A madeira é Oliveira Brava, chamada a gente o Zambugeiro, que é uma madeira muito dura e que tem mais anos de vida, não é? Porque não merecia apenas estar a fazer uma coisa que representa vários povos, porque os bonecos têm cento e tal anos e não merecia apenas estar a fazer uma obra destas. Mas é madeira ruína, não é? Acabava ao mesmo tempo os bonecos que acabava o artista que os tinha feito. Por isso é que se escolhe sempre umas madeiras. Posso-me segurar um trabalho para que fique nas gerações que vierem a seguir à minha. que leva um bocado de tempo. Eleveu uns meses porque são cento e tantas peças, não é? Mas foi um trabalho que me deu gozo fazer, porque já ao colo do meu avô, quando eu era bastante pequeno, com dois, três anos já ia ver os bonecos de Santo Aleixo. Porque os bonecos de Santo Aleixo estavam numa freguesia aqui, anexa. Aqui há a minha freguesia, que é Santiago Guerra de Moinho. E estava um senhor que era o mestre Tarinhas e ele tinha os polos todos dos bonecos de Santo Aleixo. Mas não foi nada feito por ele. Ele só dançou os bonecos. Mas não foi nada feito por ele. Ele só dançou os bonecos de Santo Aleixo. E aí E aí E aí Vamos lá.